Há dias na vida Há dias na vida E a gente pensa em sumir E a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha decisão É que não levo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu um coração Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Como é que é, galera? Vou lutar aí Vou lutar aí Vou lutar aí Quero ouvir a galera Vai lá E a turma lá em casa Já está apavorada Com a minha decisão É que não levo mais nada Nem mesmo a namorada Que me deu um coração Eu gostaria de ficar Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar Com vocês um pouco mais Eu também sou ovelha negra Da família Eu sou Eu também sou ovelha negra Da família Eu também sou ovelha negra Eu também sou ovelha negra Eu também sou ovelha negra Da família Eu também sou ovelha negra Eu também sou ovelha negra Ei sei e é Eu também sou ovelha negra Amém 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 They use them start to cry, they never recognize Oh yes, you supposed to build paradise Then why do they deny when they use them start to cry You supposed to build paradise Right, oh well, oh well, oh well You supposed to build paradise Hey, don't let the merry go round, you see your eyes I know the system is so enticed Miss Babylon, fascinating city light I see them have to use might and be right Oh, your pretty picture makes a promise ain't no perfect And if you linger, them turn round and call you worthless Then get rich or die, shine, don't be perplexed Oh yes, they ask what made us fix Then could you know Girl, sometimes I feel like crying I sound it so alone Let everyone hear my voice Sounding out their window Sometimes I feel like crying Sound it so alone Then Babylon, you supposed to build paradise They use them start to cry, they never recognize Oh, you supposed to build paradise They're dead or alive, up and side, down, side Oh, you supposed to build paradise They never recognize when the children cry Well, you supposed to build paradise You supposed to build Legenda Adriana Zanotto